O celular há tempo já deixou de ser apenas um aparelho de fazer e receber ligações. Hoje em dia as pessoas têm acesso a instituições bancárias, redes sociais e ligações de vídeo. Tudo na palma da mão. Faço pesquisas para a faculdade e redes sociais também, entretenimento, YouTube, essas coisas. Eu converso com meus familiares que moram longe, eu tenho uma família que mora em São Luís do Maranhão, então eu converso com eles por vídeo, consigo vê-los, conhecer meus sobrinhos. E para melhorar a qualidade da internet móvel e ampliar o acesso a essa tecnologia, o Brasil desenvolveu a solução 5G de comunicação. O governo garante que a novidade vai melhorar a vida das pessoas e aprimorar serviços como saúde e educação. Nos dá oportunidade de melhorar a qualidade dos serviços públicos, principalmente na saúde e educação, de uma maneira bastante rápida e, portanto, com isso nós vamos ter um Brasil mais eficiente, um Brasil melhor. O Brasil, estão sendo feitas com tecnologia e mão de obra 100% nacionais. A implantação começa em 2020 e deve durar três anos. A expectativa é ampliar a cobertura das antenas de 10 quilômetros para 50 quilômetros. Isso significa que com uma infraestrutura mais moderna, a internet vai ter mais qualidade e vai poder chegar a quase todos os lugares do país. A oportunidade que o 5G nos dá de levar a internet, levar a banda larga, com muito mais eficiência, com muito mais rapidez para todos os cantos do país, vem ela se associar a grandes avanços que já acontecem hoje no país, notadamente, citando como exemplo, o próprio satélite brasileiro, que em breve já estará operando. E esse gestor de projetos do Acre mandou pela internet um vídeo para a nossa reportagem, onde garante que a chegada do 5G vai mudar a vida de muitas pessoas e empresas no lugar onde mora. A chegada do 5G vai ser uma revolução. A possibilidade de você usar a inteligência artificial e a internet das coisas, os produtos e processos, vai garantir que os nossos produtos tenham mais competitividade no mercado. que os nossos produtos tenham mais competitivos no mercado.